Olá, o meu nome é Marlene Costa, tenho 33 anos, sou portuguesa e de momento vivo em Fuerteventura. Trabalho num restaurante e sou estudante do curso de Marketing na LSTM. Optei por este curso porque foi uma boa oportunidade de poder sacar o curso de Marketing, que sempre quis, com a oportunidade de trabalhar, ou seja, consegui considerar as duas coisas, o trabalho com o curso. E esta experiência está a ser muito positiva, na verdade, estou a gostar muito do curso, está a ser bastante interessante e curioso, e, como disse anteriormente, possibilita-me trabalhar as horas que trabalho e conseguir tirar o curso, não é? Espero que corra tudo bem em futuro e nada, vivo agora em Fuerteventura e boa tarde.